Cláudinho Fala o que tá acontecendo O cachorro pulou da janela Por que você atropelou o cachorrinho, Cláudinho? Amor Calma, vai dar tudo certo Ô, Cláudinho, não para de chorar, vai dar tudo certo Mano, acho que ele tá por aqui Tenta ver ele Cláudinho Cláudinho Mano, vamos ter que acelerar Meu Deus, que lugar perigoso Calma, Cláudinho Calma, irmão Calma Eles acabaram de me ligar aqui Falaram que o Cláudinho tá muito mal Mano, vou salvar o Cláudinho Você é um bom coração Vamos dar uma homenagem pra ele Rapaziada, vocês sabem que sempre nós estamos nas correrias das gravações Mas sempre pensando em fazer uma grana extra E é claro que eu sempre compartilho com vocês Pra que vocês possam ganhar também Lucrar, fazendo aquela grana extra Então, vou apresentar pra vocês a Stockt Uma plataforma simples e acessível para negociações de FFT Sem muita enrolação, vou mostrar agora como funciona E a plataforma que vocês estão vendo aí é a plataforma da Stockt É muito fácil de utilizar e muito emocionante Se liga só Esse aqui é o gráfico, certo? Onde ele sobe e desce Você pode ver que tem uma marcação, uma linha cinza aí Onde ela sobe e desce Então, se eu quero fazer uma operação Eu coloco um valor Suponhamos que eu acho que o gráfico vai subir Eu coloco aqui no verdinho, na setinha verde Se eu achar que o gráfico vai descer Eu coloco na setinha vermelha Setinha pra descer Certo? Essa aqui é a minha conta demo Eu vou colocar aqui na conta real Pra gente já fazer valendo de verdade, gente Então, eu estou analisando aqui Então, eu estou analisando aqui o gráfico Eu vou colocar R$100 E eu acho que o gráfico vai descer Vamos lá Vamos lá, mais 10 segundinhos O gráfico desceu Está mais pra baixo ali da marcação E... E... Meu Deus, meu Deus E... Foi! Mais R$183,00 na minha conta E eu posso sacar na hora que eu quiser Lembrando também que tem os torneios Conforme está aparecendo aí pra vocês Que vocês podem participar E a plataforma, ela é nova Só que já tem mais de 1 milhão de usuários Então, essa plataforma é a Stockt Acessível e confiável Clique aqui na descrição Tem o link Pra você acessar Todo mundo que clicar muito Comenta aqui que clicou Que eu vou responder geral Bora pro vídeo De vocês Bruno, desculpa atrapalhar Esse negócio É... Eu estou chorando Desesperado Você vai ter o seu pedido Falou pra mim Calma aí Escuta Eu estou só chorando Claudinho, o que aconteceu? Claudinho, por que você está chorando? Claudinho Fala o que está acontecendo Mano Eu não estou Eu não estou nem escutando Não estou nem escutando Coloca o celular na boca Fala alto Fala alto Não dá para escutar nada Eu vou falar Espera aí Estou me acalmando Espera aí Bruno Eu estou morrendo aqui No apartamento do Lucas E do nada Bruno Tinha uma malta na minha frente Com o céu está preto O cachorro pulou Da janela O cachorro pulou da janela? Que? É Spitz Não é? Não é chique? Ah, o Spitz Baby Luxo Ai, eu não acredito Claudinho Que dó Ele é mini Ele é anão É um cachorrinho anão A moto A moto passou por cima A moto passou por cima Ou você? Eu não acredito Que você atropelou o cachorrinho Claudinho A moto Calma, calma Tenta se acalmar Nossa, e agora, mano? Olha como que ele está Tenta acalmar ele Claudinho Calma, mano Calma O que aconteceu? Explique melhor Fala para ele primeiro Fala onde ele está Onde você está? Você está longe? Na frente da Leroy Bem na frente Frente da Leroy? Frente da Leroy Tá, entra no carro No carro ele explica O que aconteceu Meu Deus, mano Não é possível Que aconteceu isso Com o Claudinho Ele quer que pegue uma caixa Ele quer que pegue uma caixa Ele falou que vai enterrar o cachorro Tem uma caixa de correio Aqui Será que dá? Não sei, mano Depois nós ver isso Calma, a gente está indo Tem uma caixa aqui Fica calmo, Zé Fica calmo Não adianta você ficar chorando Nós estamos indo aí Nós estamos indo aí Deixa eu te colocar o cinto aqui Meu Deus do céu Claudinho Tenta acalmar ele, mano Tenta acalmar ele Pelo amor de Deus Esse cara vai desmaiar lá, mano Claudinho Calma, calma A gente está indo aí, mano Não fique chorando Calma, vai dar tudo certo Claudinho Não para de chorar Vai dar tudo certo, Claudinho Claudinho, para de chorar Para de chorar Escuta nós Vai dar tudo certo, mano Fica em paz Pergunta se é em frente a Leroy mesmo É em frente É bem de frente a Leroy Bem de frente Tá bom Estamos indo para aí Mas fique calmo, mano É controlando É vindo para a Leroy Mas vocês tem que entrar Que não se fosse Para que foi mentir, sabe Mas é na frente da Leroy Ah, entendi, entendi Na rodovia, na rodovia Estou na rodovia Beleza Tá bom, fala para ele tentar secar uma água Tome calmo Toma uma água Tem água? Pega uma água aí Toma uma água Fica em paz Fechou? Nossa, mano Que perigo Estamos chegando Mas aí você teve Você teve que desviar alguma coisa? Tá, tá Toma uma água Valeu Uma coisa nem aqui Mano Você sabe por que eu estou preocupado, né Por que? Mano, o Claudinho Eu tenho medo de acontecer alguma coisa Com ele Qualquer dia Ele fica muito nervoso Mano Mano, eu estou com medo De ter um infarto lá Ele desmaiar Não sei, mano Ele fica muito nervoso Ainda mais, mano Atropelando um cachorrinho Tão fofinho Bonitinho Pequenininho, mano É o sonho de toda criança Esse cachorrinho anão Eu sei qual que é Porque eu sei que a Isadora Que é um desse, mano Ela quer muito um desse Que eu dei um desse pra ela Mas eu não dei um desse ainda pra ela Porque ele é muito delicadinho Muito pequenininho E tem que dar uma atenção Tem que cuidar tudo Mano Nossa, mano Não sei o que fazer Não sei o que fazer Parece que as coisas acontecem só com ele Que ele é muito medroso Mano Por que tem que acontecer com o Claudinho, mano? Ele já sai com medo de dirigir O Claudinho é uma pessoa Ele já sai com medo Ele já sai com medo Quando ele pega o Claudinho Ele já fala Ah, eu vou devagar Porque eu já tenho medo de dirigir E sempre acontece alguma coisa com ele, Zé Sempre Porque ele é muito medroso Não sei Não sei o porquê Tem pavor, parece, né? Tem pavor Acho que é também por causa Ele deve ter ansiedade também, né, Zé? Mano, meu céu Nossa, mano Graças a Deus Eu acho que ele não bateu o carro, né, mano? Meu Deus Liga pra ele de novo Vamos ver como que ele tá Vamos ver como que ele tá Eu tô saindo agora Agora Buscar ele E eu vou ter que acelerar, rapaziada Vou ter que acelerar o bagulho Vou ter que botar a nave pra estralar Que Que é nosso amigo Que tá Tá em perigo agora E no meio da rodovia Que perigo, mano Que alguma coisa desse acontecer Oi, Claudinho Vamos sentar? Eu tô bebendo água Eu tô bebendo água Eu tô bebendo água Eu tô bebendo água O quê? Ele falou que tava bebendo água E tá melhor agora Viu? Mas pergunta o que aconteceu Zé, me explica certinho Você saiu fora da pista Você saiu fora da pista Foi pro acostamento O que aconteceu? Me explica certo Olha, o cachorro pulou Ela pulou na janela No carro Olha, o carro O cachorro tava no carro E pulou na janela É isso? Aí a moto passou por cima A moto passou por cima Ou foi você? Eu passei Ele pulou E chegou Ah, ele passou depois Nossa Fala que nós estamos em dois minutos Cara, nós estamos em dois minutos Estamos acelerando É a rodovia já aqui quase Pisando Pisando mesmo Nossa Só pisando Tem que pôr o modo turbo aqui, mano O bagulho vai ficar vermelho Mas tem que ser acelerando, mano Fechou? Nossa, mano do céu Para de chorar Eu não sei se ele tá sozinho Tá sozinho? Tá sozinho Mas e a família aqui Do cachorro? Calma, nós estamos chegando aí Pelo amor de Deus Estamos chegando aí Por que a gente que deixar ele sozinho, mano? Estamos chegando Falou Tô indo a 200 por hora Vambora Meu Deus, mano Claudio tem que ficar bem Claudio tem que ficar bem, mano Cara, ele tá ligando de novo Meu Deus do céu Atende, pelo amor de Deus O que aconteceu agora? Oi, Claudinho Oi A mulher falou Que ele paga o cachorro? A mulher falou Que ele paga o cachorro? Imagina Como assim? Como assim? Mas e o cara da moto? O cara da moto foi embora Ou ficou aí? Deu fuga? Ele deu fuga Mas a mulher não fez nada Não falou nada pra ele Mano, quanto que custa Um cachorro desse, mano? Deve ser caro Comprou na Argentina o cachorro? Comprou Meu Deus do céu, Claudinho Como que você entra numa... Ai meu Deus, calma Deixa eu... Mas tá chegando Calma, calma Você tá em qual lado da pista? Pergunta Qual lado sai da pista? Indo pra Arassoiaba Ou indo pro Campolim? Você tá indo... Você tá em qual lado da pista? Indo pra Arassoiaba Ou indo pro Campolim? Ah, na frente ele era indo Pra Campolim, então Tá Eu acho que a gente tá chegando já, mano Acho que a gente já tá chegando Ah, como se fosse pra emitir Fala que a gente tá entrando na rodovia Tô entrando na rodovia aqui já Tchau Mano, na Argentina Acho que é euros, não é? Na Argentina é euros Será que foi 10 mil euros? Ou é dólar? 10 mil, tá louco, mano Não tem como ser tudo isso um cachorro Se for 10 mil euros Você vai ter que pagar Quanto desse cachorro, mano? Dá uns... Sei lá, uns 50 50 mil reais, mano Ele ia comprar o carro dele agora Como que ele vai comprar o carro dele, mano? É assim A mulher falou pra ele pagar o cachorro Mas se for o cara da moto que atropelou Vai ter que ir atrás do cara da moto Vai ter que ir atrás do cara da moto O Claudinho não pode sair pra gente, cara Mano, o cara deu fogo no Claudinho, mano Será que o Claudinho pelo menos pegou a placa da moto dele? Eu não sei Ele fica nervoso nessas horas Ele não deve ter ficado em pânico Não deve ter feito nada, mano Será? Se ele pegar essa placa era mais fácil É por isso que eu não gosto Deixar o Claudinho sair na rua de carro, gente Sozinho Sozinho, mano Não gosta Ele tem que estar com alguém junto, mano Mas é que tem hora que não dá, família Não dá, mano A gente vive na correria Ele tem que resolver algumas coisinhas na rua Ele tá vindo aqui perto, no shopping Meu Deus Vê se você tá vendo ele por aí Meu Deus do céu Cadê esse cara? Ó, nós estamos na rodovia, gente Provavelmente ele tá por aqui Olha o Leroy ali Olha o Leroy ali, ó Olha o Leroy ali, ó Olha lá Tão vendo, gente? Coloca uma setinha aí Olha o Leroy lá Uma placa verde Vocês estão vendo, gente? Ele deve estar por ali, ó Vocês estão vendo a placa verde, gente? Tá vendo? Você tá vendo ele? Não, ainda não Olha a placa verde sumindo ali em cima, ó Viu? Ele tá sentindo a E-P-T Então é pra lá, né? Puta merda ficar Vou já ligar o alerta aqui, mano Acho Liga o alerta aqui pra mim Isso Isso Ele vai ter que parar a qualquer momento Será que ele tá aqui pra cima, Leroy? É, acho que sentido Vai reto? Vai reto Nossa, será que ele parou no acostamento? Olha ele aqui, mano Mano Era ele Era ele? Era ele Era ele Passou Mano Nossa, coloca no replay aí, bem devagarzinho Era ele, mano Ele tá do outro lado lá, então Ele entrou pra rodovia, viado Deve ter que dar a volta Vai A gente passou, a gente tá fazendo um retorno Você viu que nós passou, pergunta? Você viu que a gente passou, né? Então, então, calma É que a gente passou meio correndo Porque a gente tava com pressa Pra achar você, a gente não viu A gente tava fazendo um retorno Agora vamos parar do outro lado da pista Mas fala pra ele manter a calma Mas mantenha a calma A gente tá perto, já viu nós Mas tá chegando, né? Nós só vai dar o retorno Nós não vai deixar você sozinho nessa Nós não vai deixar nunca você sozinho Ah, a mulher falou pra ele pagar Ele vai ter que enterrar o cachorro Que não foi nem ele que atropelou Estamos chegando Estamos chegando Eu tô no retorno, ó Tô virando aqui, ó No retorno Nossa, mano Mas além de tudo A gente vai ter que enterrar o bichinho Largar o bichinho lá Não acredito Tem que enterrar ele Vai ter que pagar o outro Não tá certo isso aí, mano Pelo amor de Deus Nossa, meu Deus do céu, gente Tô fazendo um retorno E tô voltando pra pista Tô voltando pra pista A gente tem que ajudar o Claudinho, mano De qualquer jeito A gente não pode deixar ele Vai dar tudo certo, mano Vou colocar Deus no comando Mano, eu acho que ele tá por aqui Tenta ver ele Aonde, aonde? Tá ali parado Com o capô pra cima Mano, tá ali Claudinho Claudinho Mano, vamos ter que acelerar Mano, mas... Nossa, meu Deus do céu, mano Era ele, era ele Eu vi Eu vi com meus próprios olhos Era ele, mano E por que o capô tava pra cima? Será que usou o carro também? Nossa, só falta ele ter que pagar O cachorro Enterrar o cachorro Pagar o carro Meu Deus, eu não sei se eu vou conseguir cobrar isso dele Se aconteceu alguma coisa com o carro, gente Ele já vai ter que pagar o cachorro Nossa, mano, não sei o que eu faço Tô ficando nervoso, gente O que que eu faço? Me ajuda, mano Comentem aí Tá difícil aqui, mano Essas coisas não podem acontecer, mano Mas Deus sabe de tudo Se acontecer, eu tenho um propósito, gente Vou colocar na mão dele E vamos atrás do Claudinho A gente tá bem perto dele, gente Agora A gente precisa se concentrar Pra não passar mais agora Ele tá bem perto Mano, eu acho que eu tô vendo ele De longe Na pista Parado Sozinho, mano Tamo chegando, Claudinho Olha ele lá na frente Um carro branco lá Lá na frente, gente Coloca uma setinha aí, editor Lá na frente Lá na frente, gente Vocês tão vendo bem lá na frente O carro branco parado É o carro da empresa É a spin da empresa, gente É esse mesmo Piscar alerta, mano É ele, é ele, Tobias Ele tá ali, ó Ele tá ali Liga o alerta, liga o alerta Piscar alerta, pelo amor de Deus Olha onde ele parou, mano No meio da rodovia, mano Mano, o que aconteceu, Claudinho? Meu Deus Meu Deus, meu Deus Meu Deus, que lugar perigoso Meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Caraca Parei, parei Vai, vamos, vamos ajudar Caraca Mano, calma aí O lugar tá perigoso Vai Mano, olha que lugar perigoso, parça Você que tá louco Você que tá louco Vamos sair daqui logo Claudinho, ô Claudinho Claudinho Calma, Claudinho Calma, irmão Calma, mano A gente tem que sair daqui Aqui tá perigoso A gente precisa sair daqui, mano Tá muito perigoso Mano, a gente não conseguiu nem olhar mais ali Você tá suando, mano Você tá suando? Aparei o carro aqui Porque pifou ali o negócio Eu vou ter que colocar Cadê o cachorrinho? A gente precisa salvar o cachorrinho agora Cadê ele? A gente tem que tirar daqui A gente tem que enterrar Ele tá ali, ó Ele tá ali, ó O cara puxou Pega a caixinha lá Tô bico Pega a caixinha Corre, Zé, corre Cadê o cachorrinho? Aquele ali é o cachorrinho? Ele pulou assim Foi muito rápido, Bruno Foi muito rápido, meu A bolsa que passou Com o carro Ela tava tipo Uns três Quatro, cinco carros Na minha frente Assim, ó Aquela bolinha de pelo ali É o cachorrinho? Esse tamanho Assim, o cabelo Na mão de dentro Porque o filhotinho Segura aqui Segura aqui A câmera assim Segura a câmera assim Segura assim Eu vou pegar ele lá Pega a caixinha Pega a caixinha Calma, mano Fica bem Fica bem Pega, tá? Pega Ajuda ele lá Calma, Zé Calma, Zé Calma, Zé Muito pequeno Olha, ele tava ali Muito difícil Olha, meu Deus Meu Deus Pega a caixinha Por que que o capô tá aberto? É? Porque eu parei o carro aqui Porque tava falhando o carro Na hora que aconteceu tudo isso Porque eu tinha que Bati o carro ali pra você ver Você bateu o carro ainda? Bati Não, não Fica aí Você não vai descer Não, Claudinho Não desce Tá perigoso, Claudinho Calma, Zé Vai dar tudo certo Nossa, tá vazando Nossa Abassou tudo Estourou o radiador Bati aqui na guia Daqui, ó Eu virei com tudo Assim, o carro Porque eu não queria Passar por cima Eu vim com o motoboy Passou, devassou um carro Em seguida Você vai ter que pagar O cachorro mesmo? Ai, Bruno, eu não sei Ela me passou o telefone dela Tá tudo ali marcado É 10 mil euros? Ela falou 10 mil Alguma coisa Mano, Deus 10 mil euros É 10 mil É 50 mil Onde que eu vou tirar Assim, Camila? Calma, mano Você não ia Você não ia comprar um carro, mano? Como você vai fazer? Nossa A gente vai te ajudar, mano Calma, Cláudio Você não pegou a placa do cara da moto? A placa? Você pegou a placa do cara da moto? Não, eu peguei Foi muito rápido Não, ele desceu aqui Porque ele escorregou ainda Na hora que conheceu Aí ele que puxou com aquele negócio ali, ó Achei o outro Calma Mano, é melhor você ir dirigindo Vai, desce esse capô Desce esse capô aqui Desce esse capô Ó, segura Não, segura Viu, entra aí, ô Tobias Vai dirigindo você Melhor, senão ele vai bater o carro Calma Eu vou levar lá Olha o tamanho do cachorro, mano Tadinho Olha o tamanho Enterrem pra mim Porque eu não vou conseguir enterrar Minha filhinha tá chorando aqui Porque acho que tava no colo da criança Foi embora Foi embora e tudo Tava no colo da criança Daí aquela, sei lá Ele caiu pra fora Foi assim que aconteceu Tá Vamos enterrar, vamos enterrar A gente não pode deixar ele aqui Né, gente? A gente não pode fazer isso A gente tem que enterrar Não é digno de uma pessoa Abandonar o cachorrinho, entendeu? A gente tem que fazer Isso aqui é um ser humano Como qualquer ser humano Uma pessoa, uma vida Entendeu? É uma vida O caldinho, mano Fiquei muito triste Com tudo isso, gente Muito triste Com tudo isso Ai, mas Deus sabe de tudo Vai dar tudo certo, né? Vamos sair daqui Vamos sair daqui Me segue, me segue Me segue Vamos enterrar agora, gente Vamos enterrar E aí, e aí? Como o Claudinho tá? Mano Quer ir pro hospital Ou quer enterrar primeiro? Eu preciso Eu preciso Primeiro que eu preciso comer Eu tô passando muito mal Criando a pressão Ai, tá bom Ó, a gente vai enterrar No terreno do lado do condomínio Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus Meu Deus Eles acabaram de me ligar aqui Falaram que o Claudinho Tá muito mal Mano Eu vou salvar o Claudinho Tem uma farmácia aqui, ó Eu vou salvar ele, mano Vou comprar um calmante Tobias Tobias Desce do carro, rápido Vai pegar um calmante Pega um calmante pra ele, Tobias Vou pegar Pega um calmante Calma, calma, calma Calma, 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 Caldinho Calma, calma, calma Meu Deus do céu Eu queria passar por isso Meu Deus do céu Calma, calma, ele já foi pegar um calmante ali Ele tá entrando ali na farmácia, olha lá Pô, meu Deus do céu É muito ruim isso, meu Ele já tá entrando na farmácia ali, já E o pior é tipo assim A mulher não tava nem ligando pro cachorro, sabe Eu tô ligando por causa do cachorro Por causa do... Que era um cachorrinho, coitado Meu Deus do céu Uma vida Sim, com certeza A mulher tava ligando mais pro dinheiro Você é um bom coração, meu Você é um bom coração E a filha dela tava chorando também, coitado Ela não tava ligando pra minha filha Você é um bom coração Já tá vindo seu remédio Você vai tomar esse calmante E a gente vai lá enterrar esse cachorrinho Bem bonito, tá Ele vai fazer Vamos dar uma... Fazer uma homenagem pra ele ali E vamos enterrar ele, tá bom Calma, você vai tomar um calmante Ele já foi pros carros É, gente Chegou a piorar agora Para ali, vai Calma, Claudio Eu gosto do carro Eu gosto do carro ali A gente vai enterrar ali Mas é isso Complicado Mas vai dar tudo certo Tenho certeza que ele vai pro céu E se a gente tá enterrando ele agora Porque era pra ter sido a gente Entendeu? Tá tudo escrito por Deus Essas coisas, tá ligado? Eu acredito muito nisso Ó Ele tá mole? Mano, eu não sei se eu quero também Que ele participe disso, mano Será que vai ser bom pra ele Ele ver enterrando? O que vocês acham, gente? Hã? Eu não sei se ele vai querer ver isso Eu vou trocar uma ideia ali com ele, gente Porque também é uma situação difícil, sabe? Agora que a gente tá tendo que passar Então vamos deixar na vontade dele Eu acho que eu consigo fazer essa parte De enterrar, eu acho Vai ser complicado, mas Alguém tem que ser forte aqui agora Ei O que aconteceu? O meu mole O meu mole Chegou Viu? Acho que a gente vai enterrar, tá? Você não precisa participar disso O que aconteceu? Acho que é melhor não Seu bem, tá? Bom, pega dois galhozinhos Pra gente fazer a cruz Você pega, Tobias? Dois galhozinhos E tenta achar uma flor Eu vou pegar o cachorrinho ali É, no terreno deve ter Dois galhozinhos E eu vou pegar o cachorrinho aqui, gente Ai, situação Olha o tamanho da caixinha Olha o tamanho Tadinho Tenta pegar o mapa aí na construção Viu? Uma pá Tenta pegar uma pá na construção Pede emprestado pro pedreiro Bom Vou deixar ele aqui Aqui, ó Tá meio fofo Me joga por cima daí Com a pá E aí, Tobias Tá no carro Tinha essa pulseirinha aqui, cara Com o rolo que você foi Dá pra amarrar Dá pra amarrar Fazer uma cruzinha, sabe? Fazer uma cruzinha com a pulseira da flor E ela só essa florzinha aqui, ó Florzinha, beleza E a pauta é do lado da construção ali Beleza, segura a câmera que foi Ainda bem que você poupou o Claudinho, disse Isso, mamãe Agora a piorada Ah, mais triste Uma, duas, duas e três Uma, duas e três Amém. 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 Amém.